Essa é para minha família Hoje acordei bem disposto, sorriso no rosto Faço o que é suposto, com a família eu tá fixe Não tenho tudo que eu quero, o pouco que tenho Partilho com gente que me faz feliz, eu sou o quê? Eu é viver bem, sem muito stress Brindo com quem estiver presente Liberto a medo, problema, esquece Sigo na place Hoje acordei bem disposto, sorriso no rosto Faço o que é suposto, com a família eu tá fixe Não tenho tudo que eu quero, o pouco que tenho Partilho com gente que me faz feliz, eu sou o quê? Eu é viver bem, sem muito stress Brindo com quem estiver presente Liberto a medo, problema, esquece Sigo na place A vida é que sou uma, mas não tô a viver em duas Não consente que essa vida não é só sabura Momentos passam rápido, então deixa-me captura Às vezes a minha alegria reflete a minha loucura Mano, não censura, não precisa jura Viva a tua maneira, não esperes que alguém te julga Ama quem te atura, ama quem te ajuda Mantém te ouvir pra sempre, nem com um dia te vesruga Eu sou o quê? Eu é viver bem, penso no além e no presente Que eu subi sem pisar alguém Tudo ao seu tempo, tento ser paciente Minha autoestima em cima Há muita gente à espera que um gajo caia Minha mente tá tranquila Então passa meses queira sendo uma zucária Já acordei bem disposto, sorriso no rosto Faço o que é suposto, com a família eu tá fixe Não tenho tudo que eu quero, o pouco que tenho Partilho com gente que me faz feliz Eu sou o quê? Eu é viver bem, penso no muito estresse Brindo com quem estiver presente Libertamente, problema esqueço Sigo na presa Hoje a noite bem disposto, sorriso no rosto Faço o que é suposto, com a família eu tá fixe Não tenho tudo que eu quero, o pouco que tenho Partilho com gente que me faz feliz Eu sou o quê? Eu é viver bem, penso no muito estresse Brindo com quem estiver presente Libertamente, problema esqueço Sigo na presa Olha, tô o quê? Tô o quê na lua? Tô o quê? Olha, sei caco Sei caco, moque Sei caco Essa é para a minha family Meus brothers e cês Também muito pouco a gente vi Essa é a energia As minhas origens, nigo, nunca esqueço Humildade e respeito, nigo, nunca perco Tu nunca julgas a capa, se sabe o contexto Igualdade na sociedade, nigo, o meu protesto Hoje acordei bem disposto Sorriso no rosto Faço o que é suposto Pá fé, metafís Não tenho tudo que eu quero O pouco que tenho Partilho com gente que me faz feliz Eu sou o quê? Eu é viver bem, penso no muito estresse Brindo com quem estiver presente Libertamente, problema esqueço Sigo na presa Hoje acordei bem disposto Sorriso no rosto Faço o que é suposto Pá fé, metafís Não tenho tudo que eu quero O pouco que tenho Partilho com gente que me faz feliz Eu sou o quê? Eu é viver bem, penso no muito estresse Brindo com quem estiver presente Libertamente, problema esqueço Sigo na presa Um, homem Pierre Germ Kane Um, Apple Hum, um, a 国 tastes Hum, um, a Em�ịch Meleader Obrigado.